A luta, eu faço uma sede A luta, eu te ensuro Que se importar Ah, fã luta, eu faço um truco Ficou parte de abacaburada Vida-se, vida-a-j Ficou parte de abacaburada Vida-se, vida-j Vida-se, vida-j Carta-tara, eu faço uma fenda Tem que morrer lá 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 É o que foi? Eu dico pai uns 2 anjores Eu parei que eu não quis escutar Eu creio que eu moroei, não teiksi Desse barras vão demonstrar Eu quero ser barra que eu quis ir embora Eu parei que eu não quis escutar Eu creio que eu moro, eu quis boivin Conигuda paz Te szuki a paz Vai-tum ö 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 av eu só queria ir, eu tô mais lindando Na minha nafeição eu acudio icket o meu acompanhamento O e aquilo me maulho é direito o? eu me deixava de curila O ac Carter Me achou da isso honesto da terra Não é de amor se torceu Eu vou dar naquitinho Instrumentos com frio Eu gosto de vento Aqui me gravhei Eu te gospero Eu a maior월agem onde держa Entre a minha gente Não cet fim de光ar Hoje eu sou Mais jovem Joga pra bem feliz, perdendo o índio Eu vou pedir pro que eu vou dar Eu já falei que eu não posso ir Pois a minha mão vou deixar pra mim Pode meimar, já falei o que se forar Eu vou pedir pro que eu vou dar Eu já falei que eu vou dar Eu já falei o que se forar Eu já falei, eu já falei, eu já falei Eu já falei, eu já falei Eu já falei que se forar Eu já falei, eu já falei Eu já falei que se forar Eu já falei, eu já falei Eu já falei que se forar Tudo pra mim, por que eu vou dar Esse é o espírito de quem me espiu